A vítima lembra que o assalto foi em plena luz do dia, às dez e meia da manhã do último sábado. Três rapazes invadiram a casa e já foram logo pedindo por dinheiro e fazendo muitas ameaças. Eles falaram que a gente foi mandado para pegar esse dinheiro e a gente sabe que tem dinheiro, então passa o dinheiro todo. Porque se eu achar um dinheiro a mais, eu vou matar o seu filho. A residência fica nas imediações do Copa Vila 2 e Jardim Tijuca. De acordo com a vítima, os três estavam armados. Eles roubaram dois mil e quinhentos reais, que seria um dia um moai que o marido dela tinha acabado de receber. A gente falou, leva a moto, leva o carro, leva o que você quiser, porque eles estavam muito agressivos com a gente. E eles não quiseram levar a moto, não quiseram levar o carro, eles queriam levar o dinheiro mesmo. O trio roubou ainda roupas que inclusive trocaram antes de fugir. Dois celulares e um notebook. O meu filho tem um aninho, então a gente tinha foto, tinha vídeo, tinha tudo dele lá. E o que mais dói é perdido, porque a gente perde essas coisas, porque o resto a gente recupera, a gente trabalha e recupera. Essas imagens mostram os três logo após o assalto, andando tranquilamente com a mochila também roubada na casa. A família espera que essa divulgação ajude a prender o trio. Eles não se preocuparam em esconder o rosto deles, não se preocuparam em nada. Quero que eles sejam pegos, que eles sejam presos. Eles não se preocuparam em que eles não se preocuparam. Obrigado.